Você, de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Se você já não me ama, me desloco agora. Eu já não quero surpresas pra última hora, vale agora. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me dê enfim que eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me dê então quem me quer. Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz. Eu peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim. Sei que o amor é igual como o tempo que voa. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me dê então quem me quer. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me dê enfim que eu sou teu. Você, de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Se você já não me ama, me desloco agora. Eu já não quero surpresas pra última hora, vale agora. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me dê então que eu sou teu. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me dê enfim quem me quer. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me dê então que eu sou teu. Eu já nos conheço. Eu já tenho amor, pegue em minha mão e me dê. A Gazin buscou inspiração no country americano e traduziu toda essa tradição em um colchão que faz seus sonhos dançarem. Esse é o colchão Country King, que mantém a harmonia do aconchego e qualidade no ritmo do sono ideal. O produto possui revestimento superior em malha. Este modelo conta ainda com tecido antiderrapante com detalhes emborrachados, evitando que o colchão deslize sobre a base, propiciando maior segurança para o seu descanso. O revestimento lateral é feito em suede, refletindo em maior durabilidade e um toque extremamente macio. Para coroar todas as qualidades deste produto, o molejo fica a cargo das molas em sacadas Soft Pillow, individualizando os movimentos. Colchão Country King, o palco ideal para um show de descanso. Gazin Colchões, feito por gente feliz. A maior riqueza que o Ceará tem, na verdade, é o cearense. O cearense é a maior riqueza que a gente tem. O cearense nos orgulha, porque quando a gente tem um concurso com o mês do ITA, 61% dos aprovados são do Estado do Ceará. Como é que a gente não se orgulha com um povo tão inteligente, tão dedicado e tão capacitado? O grande herói do Ceará é o cearense. WK Solar Localizada no centro de Limoeiro do Norte, somos referência em toda a região quando o assunto é energia solar. Buscamos atender todas as necessidades do cliente. Por isso, no nosso atendimento, trabalhamos com elaboração do projeto, financiamento em todos os bancos que operam no Brasil e instalação e manutenção das placas. Se você possui uma residência e está cansado de limitar o consumo de energia e, mesmo assim, pagar um valor absurdo no final do mês, pode contar com a gente. Se você possui uma empresa e não aguenta mais os custos com a conta de energia, pode contar com a gente também. O nosso trabalho é proporcionar uma economia e uma melhor qualidade de vida para o maior número de pessoas. Entre em contato e solicite gratuitamente um orçamento. Vem para WK Solar e descubra como é bom ser renovado. Voltamos, capitão! Quero pedir desculpa aí aos nossos telespectadores, porque a internet deu uma queda e a gente saiu doado por um pouquinho de tempo, viu? Mandar aqui um abraço para Bezerra Silva. Boa noite, professor Joel. Tudo de bom? Neto Leão, o show do Fantástico. Maria Luana, parabéns, meu amigo Joel, pelo programa. Gardeno Paiva, tem que falar o que estão comentando. É a verdade. Parabéns pelo programa. Maria Queiroz, boa noite. Vizia Silva, que Deus te abençoe. Francisco Garnóbio, lá de Manaus. Fantástico, um abraço para você também. Maria Jesuína Freire, boa noite. Todos vocês aí, muito obrigado pela audiência do programa. Capitão, agora vamos trazer uma música romântica, menino. Você me deixou enfeitiçado. Eu estou apaixonado, sem saber o que fazer. Nosso amor é proibido, para mim é um perigo, muito mais é pra você. Eu sei que vão saber depois o que será de nós dois quando alguém desconfiar. Não tem mais jeito, eu estou mesmo apaixonado por você. Já não posso lhe perder, porque sei que vou penar. Meu coração está louco, muito louco de amor. Eu não estou brincando, estou mesmo de amando, não sei como começou. Eu não estou brincando, estou mesmo de amando, não sei como começou. Você me deixou enfeitiçado. Eu estou apaixonado, sem saber o que fazer. Nosso amor é proibido, para mim é um perigo, muito mais é pra você. Eu sei que vão saber depois o que será de nós dois quando alguém desconfiar. Não tem mais jeito, eu estou mesmo apaixonado por você. Já não posso lhe perder, porque sei que vou penar. Meu coração está louco, muito louco de amor. Você, de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Se você já não me ama, me diz logo agora. Eu já não quero surpresas pra última hora. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que eu sou teu. Se ainda existe amor, pega em minha mão e me diz então que ele quer. Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz. Eu peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim. Sei que o amor é igual como o tempo que voa. Se ainda existe amor, pega em minha mão e me diz então que ele quer. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que eu sou teu. Você, de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Se você já não me ama, me diz logo agora. Se ainda existe amor, pega em minha mão e me diz então que eu sou teu. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que ele quer. Se ainda existe amor, pega em minha mão e me diz então que eu sou teu. Capitão, você trouxe uma música aí e foi pra arrebentar, viu? Meu amigo Arnaldo Pachabon, toma uma doce de um eslame Manaus. Meu amigo Domingo Sávio, boa noite, fantástico lá de Fortaleza curtindo a gente. Aquilo abraço, tá certo? Maria Luana, um forte abraço. Meu amigo Joel, tá certo? Luana, você é muito especial pra todos nós. E é todo por bom estar aqui no programa. A gente fica muito feliz. Nosso comercial, fantástico. Vale Telecom. É a empresa que a gente usa a internet nela, tá certo? Se você quiser contratar, pode entrar em contato aí com o nosso amigo Platini, que dá o telefone, viu? Vamos lá. Simule seu financiamento agora no seu carro novo. A hora é agora de realizar o sonho do carro novo. Novos e seminovos com garantia e procedência, menino. Que coisa boa, hein? É do Roger? É do Roger Cabó? É. Tá certo. Bom. Olha aí. O IDL do Alto Santo. Quinze anos. Quinze anos. Atendendo aqui na nossa terra. Você procura a nossa querida Gene Leuda pra você fazer qualquer tipo de exame que você quiser. Tá certo? Manda aqui um abraço pro meu cumpadre Cainan Cacau. Meu cumpadre de gente boa. Um abraço aí e abenço pro meu querido Felipe, viu? Deixa eu ver mais. Tem mais, capitão? Não. Casa Saldanha. Preço baixo é o nosso forte. Casa Saldanha é do nosso amigo Valmi e Lilia. Lá você encontra todo tipo de cereais, todo tipo de carne, né? Tudo pelo menor preço. Passa cartão. Tá certo? Valmi e Lilia. Olha aí. Arte madeireira. Cobrimos qualquer preissão. Se tiver mais caro, a gente bosta pra ser mais barato. Mais um cliente sabe se sente nosso amigo Mário César, viu? Ao telefone 889-9638-5023, menino. Certo? Mega Descontão. Aproveite essa oportunidade. BIS 125 à vista 14.800. Olha aí. Olha que BIS bonita. Olha aí. O telefone. 889-93600-5129. Fala o nosso amigo Regis. Viu, pessoal? Gente boa demais. Tá certo? E cuide bem de quem você ama na sua vida. Faça um plano na funerária Frei Damião. Só pague 35 por mês. E vai deixar aonde quiser, em qualquer cidade, né? Pelo menor preço. Porque todo mundo morre, né? Então tem que fazer o seu plano aí, funerá-lo. Tá certo? Messier. Laboratório e Clínica Médica. Fica em frente ao Hospital de Alto Santo. Tá certo? Fazendo todo tipo de exame pra você, meu amigo. Pra você, minha amiga. Um abraço aqui pro meu amigo Adalto Medeiro. Tá com a gente. Viu? Casa das Embalagens. Melhor preço da região. Marmitec, desopor, copos e muito mais. Telefone. 88-998-461277. É só falar que o nosso amigo Anselmo vai deixar na sua casa. Procura. Procura. Você tá procurando remédio no Alto Santo. Preço baixo? É só você vir na Santa Teresinha. Lá você encontra o capitão. Todo tipo de medicamento. E tem uns que é gratuito. Você leva a receita. Que é graça. Viu? 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 Chegou ela. Nossa querida Milena. A nossa dentista da mão de fada. Atendendo de segunda a sábado. Pelo telefone. 88-998-482369. Essa menina tem a mão de fada. Você não sente nem o picado da injeção. Deixa o seu dente aqui de coisa fantástica. Tá certo, menino? É... Agora uma música, né? Vamos lá. Uma música bem bacana aí. Quando tu partiste Me deixaste o teu olhar Triste aqui dentro de mim Tu estás longe Mas posso dizer Que ainda vives aqui Tu que sabes Quanto eu te amei Tu que sabes que chorei Tu... Muito além, longe daqui Tu... Que existes para mim Sei... Se algum dia Outro amor eu conhecer Quando a saudade Dormir Sei... Cada beijo Que eu dera dizer Em homenagem Em homenagem Em homenagem A ti E... Tu... Que sabes Deslizes para mim. Tu. Que sabes que nunca poderia achar alguém forte. E muito além. Muito longe daqui. Tu esperas por mim. Onde estiver. O que fizer. Tudo vai dizer. Que estás em mim. Amor. 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 Me aproximo de ti Tu que sabes quanto eu te amei Tu que sabes que chorei Tu, muito além e longe da mim Tu, tu existes para mim Tu, tu existes para mim Eu falo no coração, não só a você, a todos os comunicadores do Brasil todo Pela alegria que me proporcionou A última cidade que me apresentei em Fortaleza Eu cantei para mais de 400 mil pessoas E eles cantaram comigo tudo Faz que eu tive um piripaque lá Essa música é bonita, viu Fantástico? Meus amigos, minhas amigas, meu amigo capitão Todos os rádio ouvintes, telespectadores da TV Macario A gente fica por aqui, né? Nosso programa é segunda e quarta-feira De seis e minhas oito horas De terça, nosso amigo Nailton Contra um tipo de programa com a internet E a gente fica por aqui Agradecendo a cada um de vocês pela audiência Que Deus nos abençoe Dê uma noite de paz Amanhã de tranquilidade E tudo de boa noite Até segunda-feira, se Deus quiser E curta aí essa música aí Lindíssima É o tombo do programa Cícero Mendes e Chico Justino Para cantar comigo Quando o ronco feroz do carro-pipa Cobre a força do aboio do vaqueiro Quando o gado berrando no terreiro Se despede da vida do peão Quando o verde eu procuro pelo chão Não encontro mais nem mandacaru Da tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudades do sertão Eu sei que a chuva é porra E que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero gentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão pedonha Mas ainda me mata de vergonha Os currais foram dez e suas seca Eu pensei nunca mais sofri da seca No nordeste do século XXI Ontem até o voltroncho do ano Fez progresso e teve evolução Eu sei, vai lá! Eu sei que a chuva é porra E o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero gentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste No entanto se investe de fartura Dando força total à agricultura Faz brotar a folha verde no deserto Dá pra ver que o desmão daqui é certo Sobra voto, mas falta competência Pra tirar das cacipas da ciência Água doce que rega a plantação Eu sei, eu sei! Eu sei que a chuva é porra E que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero gentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Eu sei, eu sei que a chuva é porra